Salvador é hoje a capital que mais avançou no programa de saúde da família. Dados do então ministério da presidente Dilma Rousseff, para não dizer, prefeito, que foi nossos aliados que deram esses dados. Salvador é hoje a capital que tem, para você ter uma ideia, a capital que tem, seus profissionais mais reconhecidos. Prefeito da CM Neto, na sua gestão, fez o plano de cargos da educação, fez o plano, o planão, que nós votamos, meus caros amigos, vereador Kikili Bispo e vereador Felipe Lucas, nós votamos na Câmara, nós votamos. E ver qual é o resultado disso é chegar em Fazenda Grande 3, a pedido desse grande vereador Felipe Lucas, veio o prefeito dando a ordem de serviço de mais uma unidade básica de saúde.